Filha, você não quer mais não? Mãe Tê? Mãe Tê? Não, não é ninguém, olha. Vamos, olha a boca. Ah, abriu. Não, ainda não, tá? Foi a última. É hora de lanchar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos cobernar, vamos beber, vamos bater palmas, vamos bater pé, 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 pé. É hora de lanchar, é hora de alegria.